Mais uma dica chegando aqui no nosso canal e agora a Vanessa vai nos ensinar o pês-ponto. Isso mesmo. Pês-ponto também é fácil, né Vanessa? Também é fácil, um ponto bem usado. A única coisa que assim, as pessoas às vezes fazem o pês-ponto de uma vez só e ele fica franzido. E aí a gente tem aí um segredinho para que ele fique reto, bonitinho e bem feito. Então vamos aprender como fazer pês-ponto em feltro. Olha só, eu usei uma linha, mas eu vou usar uma volta só, tá? Dei um nozinho, como sempre eu falo, ó, esconde o nozinho aqui dentro do sanduichinho de feltro. Então eu venho uma medida pequena pra baixo, pra cima. Vem pra baixo e venho pra cima. Um por um, porque se eu fizer vários, ele franze e aí não fica legal. Ó, pra baixo, pra cima, contornando toda a forma, né, que você tem do... Aqui é uma carteirinha, mas aí você pode usar pra aplicação em geral, né? Eu observo que depois que você puxa a agulha, você ajeita aí o feltro, estica. Ajeita o feltro, ó, dá uma esticada. Porque se você faz assim, que o pessoal vem aqui e faz assim várias vezes, ele franze e não volta. Ah, tá. Não volta, por mais que você puxe, ele não volta, não fica legal, não. Então é só fazendo esse daqui, contornando todo o formato que você tiver aí em casa, né? Um ponto interessante, fácil, pra quem tá começando, ainda não dominou muito o caseado, né? Isso, é um ponto bem legal de tá fazendo. Tem uns exemplos aqui nas carteirinhas. Essas aqui, ó. E você vê como... Porque se você fizer só o caseado, com tantos outros pontos pra enriquecer o trabalho, né, é sempre bom variar. Fica um ponto diferente. E aqui você fez o caseado na volta. Na volta. Olha aqui também, detalhes com o pês-ponto. Né? Lindas essas carteirinhas, hein? É, e você vê que o bordado aqui dá o charme aí pra... Pro pedacinho de feltro que você usou, né? E o arremate? O arremate sempre dentro aqui do... Se eu colocar aqui, a pessoa vai abrir a carteirinha, vai vir meu nó. Então, eu busco sempre colocar dentro. Então, nesse caso, a gente dá um... Quando terminar, lógico, né? Aí vem aqui uma... Duas vezes aqui na laçada. Ó. E aí, assim, eu puro, trago pra fora e corto. Porque aí o meu nozinho fica lá dentro. Ninguém precisa vê-lo, né? Muito, muito fácil. Todo mundo vai fazer agora, hein, Vanessa? Eu espero que sim. Ó, você pode deixar o seu comentário. O que você achou desse vídeo. Até dicas do que você quer que a Vanessa ensine. Algum ponto específico. Pode comentar aqui embaixo no vídeo. Também curta esse vídeo. Compartilhe com todos os seus amigos. E se inscreva no canal Rogério TV. Não pode esquecer de se inscrever. Porque assim você recebe todas as novidades. Vamos pra próxima dica, então? Ah, só lembrando, a gente falou do caseado. Nós já temos um vídeo de caseado ensinando aqui. Então, você pode pesquisar aí no nosso canal. E você vai encontrar o vídeo de caseado também. E muitos outros pontos e peças que a Vanessa sempre ensina pra gente aqui. Até a próxima, então. Obrigado, né, Vanessa? Tchau, tchau, tchau.